A Sávia, chegou uma cartela, tá, que eu queria somar, eu queria ajudar você a desenvolver aí o seu raciocínio pra trazer as apurações que você fez. É bom, eu quero me solidarizar com a Sávia, que sempre entra essas cartelas, né, interrompendo o corpo dela. Não é, essas cartelas atrevidas. A Juliana Barros disse que recebeu ali no material, mas ela não tem assinatura, cartela, ela não sabe quem mandou a cartela. Vamos ver, né, vamos ver se a gente descobre. Intervenção, a cúpula da gestão de doutor Pessoa se reuniu no final de semana com o prefeito. Na pauta, dois assuntos principais, convencer Pessoa a esquecer a história da terceira via para o Palácio de Karnak e também o apoio a Bolsonaro. O resultado foi, o prefeito diz que só não vota em Bolsonaro se o presidente não for candidato. E segue acreditando em lançar o nome fora da polarização Rafael Fonteles, candidato de Ciro Nogueira. James Guerra, o último citado, está fora. Até mesmo ainda, a UPL foi questionada pelos aliados do prefeito sobre o argumento de que o gestor tem todo o direito de comandar uma sigla. Apenas não seria o UPL a ideal para o intuito desejado. Enviado por o farol é um excelso âncora. Tem meu voto. Presumo que a cartela seja da Sávia ou de alguém ligado a ela, porque ela gosta muito. Ou do próprio farol, né? Então, olha só. Mas eu posso comentar que tem tudo a ver com a minha manchete. Eu conversei com duas fontes que estiveram presentes nesse encontro. O resultado foi que o doutor Pessoa não deu ouvido aos apelos. Ele, de fato, tem uma ligação, eu diria até mesmo afetiva com o Bolsonaro, que passa, ela vai além dos argumentos racionais que foram apresentados. Sobre perspectiva de votação, sobre a preferência do eleitorado da capital. Foi dito de maneira muito clara, perfeito? O prefeito, o Terezinense, ele está indo por um caminho, o Piauí, isso por um caminho, e o senhor está indo por outro, está seguindo uma linha minoritária. Ao contrário de 2018, quando a onda era pró-Bolsonaro, agora é diferente. Isso foi dito de maneira clara para o prefeito. Foi falado também, olha, o que o Bolsonaro trouxe para o Piauí de recursos. E aí, segundo esses interlocutores, o prefeito teria dito, mas ele vai trazer, ele vai mandar, mas objetivamente ainda não teria enviado os recursos prometidos. Então, tem essa expectativa de vir montantes, ajuda financeira para o Estado, mas isso não, para o Piauí, para a Terezina, isso não se concretizou. E, por outro lado, sobre o PL, todo mundo compreende que o prefeito queira ter o seu partido, né? Como a gente sabe que, enfim, os líderes políticos, eles têm um, dois, três partidos ali que eles fazem a organização até da sua base. Agora, o PL, o problema do PL é o que o Ari trouxe aqui na sexta-feira, que depois da eleição existe, sim, uma conversa para que Fábio Xavier volte ao comando do partido no final do ano. Então, assim, seria um contrato, não de seis anos como prefeito quer, mas de poucos meses. Valeria a pena estar no PL nessas circunstâncias? Os aliados dizem que não, que o ideal seria ficar no MDB nesse momento. Então, assim, o grupo político do prefeito está falando uma coisa para ele nos bastidores, a gente sabe que publicamente é diferente. Está entrando por um ouvido e saindo por outro? Sim, sim. Para usar uma expressão do Piauí, é isso? Fala, 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 não faça isso, não faça isso, esqueçam que eu vou fazer tudo o que vocês estão dizendo para eu não fazer. França, qual é o ônus que o prefeito pode ter de apoiar essa candidatura do presidente Jair Bolsonaro abertamente, armar um palanque para ele, assumir o partido dele, ir para as ruas, vestindo a camiseta do presidente? Qual é esse ônus, esse preço que ele pode pagar? Ali o ônus é perder popularidade. As pesquisas de intenção de voto, quando apontam para uma avaliação da gestão do presidente Bolsonaro pelos piauienses, observam que não é uma avaliação positiva da gestão federal. E, além disso, quando há o nome de algum pré-candidato vinculado ao do presidente da República, consequentemente já há uma rejeição, é praticamente automática. Então, eu considero o doutor Pessoa, inclusive, muito corajoso em manter a posição dele de apoio ao presidente Bolsonaro, porque, de outro lado, a gente vê o bloco oposicionista, liderado pelo Ciro Nogueira, em que os pré-candidatos, eles não exacervam explicitamente que apoiam o presidente da República. Pelo contrário, o Silvio se coloca contra o Bolsonaro. Irassema prefere também não se colocar explicitamente como bolsonarista. Então, a representação que o Bolsonaro tem de apoio no Piauí, de apoio forte, é do prefeito da capital. Então, eu considero, inclusive, ele bem corajoso em assumir essa postura e correr o risco de perder popularidade. Está aí, Cíntia Lages, especialista no assunto. Qual deles? Especialista em parcerias que podem não dar certo, digamos assim. O ônus, Cíntia. O ônus, as pesquisas mostram isso. Popularidade do presidente Bolsonaro em baixa. Qualquer instituto de pesquisa que hoje está fazendo esses levantamentos para os candidatos do Brasil inteiro tem apontado isso. Que à medida em que você cola a sua imagem na do presidente, isso significa um desgaste, como disse aí o França. E se não temos aqui no Estado, como já falou aí a Sábia, né? Se não temos aqui no Estado os recursos que poderiam justificar, de repente, uma reversão dessa impopularidade dele, vai se apegar em que exatamente? Para resumir tudo de uma forma bem radical, já invocando o Boulos, eu diria o seguinte, se eu fosse a adversária do doutor Pessoa, eu estimularia ele a ficar com o Bolsonaro. Só um adversário pode querer isso para alguém que tem uma popularidade, que elegeu a prefeitura de Teresina, que tirou um esquema de... E aí o esquema não vai nenhum demérito, por favor, está falando de muitos anos, de três décadas de um partido, por conta da popularidade. Então, por que alguém que tem essa popularidade, mesmo que ele esteja desgastado, que efetivamente está, ele tem ainda o recall de popularidade? Ou seja... E eu acho que ele deveria pensar por outro lado, virar essa chave e pensar, a quem interessa que ele seja impopular e que ele se alie a alguém impopular? É, Ari. É, e as pessoas próximas dele, essa apuração que a Sábia trouxe, tentaram demovê-lo no final de semana. Devem ter mostrado aí, basicamente, esse desenho, né, Sábia? Foi basicamente isso. Mas ele reluta, por exemplo. Apresentação de contexto político para o prefeito. É, Ari, hoje na solenidade, inclusive tinha muitos secretários, coisa que a gente não costuma ver nas solenidades doutor Pessoa, geralmente tem dois, três, mas hoje tinha muita gente lá participando. Eu acredito que houve uma convocação específica para isso. E assim, é uníssono. A gente pergunta, assim, aí, vai votar com o Bolsonaro ou com o doutor Pessoa? Ele diz, rapaz, a gente está com o doutor Pessoa. Mas depois vamos gravar aqui que você vai votar no Bolsonaro, vai apoiar? Ele diz, não, que aí não fica bem com a população. O sentimento é esse. E eu percebi que há uma torcida, torcida e projeção. A projeção é de que, no fim das contas, doutor Pessoa vai acabar indo para os braços do governo, porque esse seria o caminho mais coerente no que se diz respeito à falta de um pré-candidato, a prefeitura de Terezinha ali nessa ala mais ligada ao Erington Dias. E também a visão de que, ah, não vai prosperar, a gente sabe que isso não acontece, não vai dar certo. Que o doutor Pessoa está sendo mesmo inflado por uma ou duas pessoas que, de fato, têm essa ligação mais apaixonada com o Bolsonaro, mas que, de fato, não vai dar certo. Mas que ninguém quer se comprometer com esse voto e esse apoio ao Bolsonaro na equipe, doutor Pessoa, na equipe, como os vereadores, é geral. Não tem apoio de jeito nenhum. A gente vai mais longe. Você fala que os secretários dizem o seguinte, a gente vota com o Pessoa, a gente vota em que ele indicar. Mas a gente não quer gravar isso, a gente não quer dizer isso, a gente não quer que as pessoas saibam disso. Mas você ouviu o líder do prefeito na Câmara, que é o vereador Renato Berger. E aí ele disse o seguinte, não, o voto é com o Wellington. Isso. Ele acabou, Ari, entregando o apoio dele para o Senado Federal. Eu fui até mais específica ali sobre apoio ao Bolsonaro e a resposta chave, clichê é... Só ouvir. Estou com o prefeito. Vamos lá. Eu tenho um voto que eu me antecipei e disse que não mudaria desde que nem o Robson e nem o doutor Pessoa fossem candidatos, que eu acho que era o voto de senador. Por quê? Porque o Wellington Dias, que eu nunca votei na minha vida nele, ele foi vereador comigo, eu me dou muito bem com ele, jogo bola com ele de vez em quando, que ele é uma pessoa prestativa e tem um carinho da população teresina. E uma demonstração disso foram as quatro eleições que ele teve no primeiro turno. Eleição de senador, de deputado federal, deputado estadual, vereador. Então, né, esse voto, eu já disse a ele pessoalmente que esse voto está definido, o de senador, que é o do Wellington Dias. Agora, ele gostaria de votar no Wellington Dias para o Senado? Não é, França? Ele sendo suplente do Wellington Dias, porque ele estava brigando por essa vaga. Mas parece que vai ficar mesmo com a esposa do deputado Júlio César, a dona Jussara, França. Isso, Ari, essa vaga de primeira suplência está bem disputada, né? Nós já tivemos aí uma série de políticos filiados ao PSD cobiçando essa vaga de primeira suplência do Wellington Dias, mas minha aposta é que fica realmente com a esposa do deputado federal, Júlio César. Então, todos esses que estão pleiteando vão ter que acabar aceitando esse nome, porque eu não vejo sendo direcionado para algum outro que não seja da família do deputado federal. Então, fica com a Jussara, Sábia? Fica, e a novidade, a conversa que tem sido, apesar de que o próprio governador Wellington Dias teria dito para interlocutores de que o ideal seria Júlio César e não a esposa dele, mas o deputado quer manter essa cadeira do PSD na Câmara Federal e acredita que o nome dele seria o mais forte para isso. Agora, na oposição, foi falado hoje na Câmara que para suplente do Joel, aí eu já não sei se é um fogo amigo ou, enfim, qual é o intuito, seria Gracinha Monsantari, que seria o nome para suplente de Joel. Isso, na chapa da oposição. Outro nome, Sábia, seria a própria Adalgisa. Exatamente. A Gracinha que é candidata a deputado estadual, acredito que não vai demover aí da sua... da sua...